Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo entediado aí de ficar dentro de casa na quarentena, não é não? Sei bem como é que é. Então eu fiz o seguinte, um colega meu tá querendo vender um negócio na internet Aí eu peguei e falei pra ele, bom, faz o seguinte, antes de você vender, me empresta Deixa eu mostrar pro pessoal do canal, eu deixo o link na descrição, se alguém se interessar Já te ajuda e você me ajuda com o canal. Então ele me emprestou, que é o que? Essa mesa digital aqui. Eu vou mostrar ela em detalhes pra vocês Se você ainda não conhece o canal, eu sou Alexandre Borges Esse é o canal Agora Fala Hi-Tech, seu canal de tecnologia Então já se inscreve aí no canal pra ficar por dentro de tudo que eu for trazendo aqui de novidades Então antes de mostrar isso aqui, roda a vinheta e vamos abrir essa caixa Bom pessoal, não é um unboxing, é um produto que já está aberto Mas eu vou mostrar em detalhes pra vocês mesmo assim, tá? Eu vou mudar a câmera depois pra vocês verem o que que vem aqui dentro dessa caixa Então tá aqui ó Vou tirar, deixar a caixinha aqui ó Então tá aí ó, tá aqui o modelo dela Intuos Acho que é assim que fala né, tá aqui Da Wacom O que que ela tem? Bom, vou fazer o seguinte Eu vou mudar a câmera pra vocês, pra ficar bem melhor pra vocês acompanharem Então vamos lá Tá aqui pessoal, vou abrir novamente ela Então ó Tá aqui o modelo Abrindo o que que a gente encontra Bem-vindo E A mesa vem aqui ó Tá bem guardadinho aí, bem conservado ó Tá aí Colocar ela de lado aqui Aí nós temos Cabinho USB Pra ligar ela no computador A canetinha Vem aqui E eu vou deixar aqui fora Tá aí ó Aqui nós temos CD de instalação Provavelmente CD de instalação O manual Aqui tá bem Tudo bem guardadinho Bem conservado E Esse saquinho que você se inseram Eu acho que faz parte da caneta Vamos deixar continuar aqui dentro Deixa eu voltar agora a outra câmera Explicar melhor pra vocês aí O que que ela tem de interessante E é isso aí pessoal Essa aqui é a mesa Tá É bem prática Ajuda bastante Esse aqui é o modelo CTH480SL Tá aí ó Se vocês quiserem dar uma pesquisada No site da Wacom mesmo Esse modelo Então como que ela funciona Você liga o cabinho USB aqui Liga no computador Baixa o drive Instala ali o drive Ela tem um botãozinho aqui em cima De liga e desliga Tá Ela vem com essa caneta Que é bem interessante Você tá lá escrevendo Ou desenhando alguma coisa Se você errar Você só vira a caneta ao contrário Você consegue apagar Com essa parte Como se fosse um Um lápis mesmo né Com borracha em cima Ela tem um suporte aqui Onde você pode colocar Também a caneta Que ajuda bastante Ela tem os botões Dois nesse lado E dois nesse lado aqui Que você pode utilizar Ela também como mouse Essa parte aqui Do touch dela É multi-toque Ela tem a opção De você configurar Pra vários Várias pessoas Que estão utilizando Então como é que ela funciona É uma mesa Ela é inteligente Então quando você abre O software Ela detecta o software Que você tá utilizando E você através desse software Ela te começa a mostrar Atalhos do que você pode fazer Ali nas configurações dela Então é bem legal isso daí Bem intuitivo mesmo E cada pessoa Pode deixar configurado De acordo com o que ela quer Eu deixo de um jeito Aí eu saio Vem outra pessoa utilizar Ela pode configurar De acordo com o que ela usa E assim não tem aquele problema De pô Mudou a minha configuração ou não Cada um tem a sua Então é bem bacana isso daí Então o modelo dela Se vocês quiserem Dar mais uma pesquisada aí No Google Tá aqui ó É o CTH480SL Modelo Intus Mangá Então fantástica A mesa tá aqui ó Essa é a caixinha dela Então ela fala aqui Que ela é criativa Inteligente Multitoque Pessoal E otimizada Então é fantástico Agora vamos ver ela funcionando Aí no computador Então é isso aí pessoal Agora vamos fazer o teste dela Eu já liguei ela aqui no computador Caneta aqui Mesinha ligada O que a gente vai fazer? A gente acessa o site agora Da mesa Baixa o drive Pra fazer a instalação E vamos testar Ver se ela vai funcionar legalzinho Beleza? Então vamos lá Então aqui ó Já tô no site Já da Da mesa Então tem aqui ó Etapa 1 Conecte o cabo USB Já tá conectado Etapa 2 Baixa e instala o drive Então tem aqui pra Windows E pra Mac Eu já baixei o drive Pra Mac Aí ele fala na etapa 3 Reinicie o seu computador Apenas para o Windows E não é necessário Para Mac Na realidade é necessário Porque ele pediu pra reiniciar Depois que eu instalei o software também Então vamos lá Eu já instalei ela aqui Minimizar essa tela Tô com o Photoshop aberto Então vamos fazer um teste Eu posso usar Ela aqui ó Já usando a caneta Como vocês podem ver ó Eu consigo selecionar Algum objeto Que eu vou utilizar Por exemplo Eu clico aqui no lápis E seleciono Qual que eu vou querer aqui Aí vem aqui E selecionei esse Então aqui se eu quiser Escrever Alguma coisa O nome Ela já consegue escrever ó Sem problema nenhum Mas Vamos tentar fazer um desenhinho aqui Faz tanto tempo que eu não desenho Vamos ver se sai alguma coisa né Vamos ver Vamos lá É Pra quem faz tempo que não desenha Nunca usou uma mesa dessa Até que tá saindo alguma coisinha hein Que horrível O desenho Não a mesa Então é isso aí galera Tá aí ó Trouxe a Intus Mangá Mesinha digital aí Que ajuda bastante No dia a dia de trabalho E como eu falei Essa mesa é de um amigo meu Vou deixar o link da venda dele Aqui na descrição Caso alguém tenha interesse É só entrar lá Falar direto com ele Sem problema nenhum Vocês viram que ela tá funcionando Ajuda bastante no dia a dia É que eu não tenho prática nenhuma Nela mesmo Só peguei pra mostrar pra vocês Então é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Clica aí em gostei Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve aí no canal Ativa o sininho Pra ficar por dentro Das novidades Que eu vou trazendo aqui pra vocês E até a próxima Valeu Tchau